E a Kelly Borges tem os detalhes de como foi a primeira audiência desse caso. Vamos conversar então com a repórter Kelly, está aqui com a gente. Kelly, diz pra gente então, as testemunhas e os réus foram ouvidos? Boa tarde. Boa tarde, Osni. Nessa primeira audiência, 21 testemunhas foram ouvidas, 8 de acusação e 13 de defesa. Como algumas não estavam na cidade de Araquari, no fórum onde aconteceu essa primeira audiência, elas foram ouvidas por videoconferência. Os réus aí, no caso, os dois acusados, a Magali dos Santos e também o Oderli Medeiros, foram ouvidos. A Magali, que cumpre prisão domiciliar, chegou acompanhada dos advogados e o Oderli foi escoltado por agentes do DEAP. Ele está preso na unidade prisional avançada de São Francisco do Sul. O advogado de Magali, ele disse que a cliente é inocente. Ele alega que há provas periciais de que a arma da família não foi usada no crime. Ele ainda afirma que não há no processo provas para diversos pontos levantados pela acusação, como o roubo e a venda das roupas que Kátia transportava. A família da empresária, no entanto, rebate dizendo que Kátia já vinha sofrendo ameaças por redes sociais por conta da concorrência de ter uma loja de roupas. Essa audiência, ela aconteceu ontem à tarde no fórum de Iaraquari. O Fabrício, que é o marido de Magali, ele continua foragido e ele também é apontado como participante na morte de Kátia. Ainda não há uma data marcada para acontecer uma nova audiência. E para a gente lembrar da história, a empresária Kátia Regina da Silva, ela desapareceu no dia 24 de julho, depois que ela retornava de uma viagem que tinha feito a São Paulo para fazer compra de roupas para revender em São Francisco do Sul. O carro dela foi encontrado incendiado e o corpo, horas depois, às margens de um rio que passa pela cidade de Iaraquari. A polícia conseguiu imagens e nessas imagens mostrava a ação dos criminosos. Eles se passaram por agentes federais para fazer a abordagem à vítima.